Fala galera, quem fala aqui é o Rodrigo, é Miguel Chaves, e viemos para o nono episódio da saga Rune ao Bronze ao Ouro aqui na Chaves FC Gamer e vamos trazer aí atualizações, quem estava aí ontem e acompanhou o último episódio viu que não rendemos bem, rendemos abaixo do esperado, ontem só foi estresse, não conseguimos vitórias, sabe como é, infelizmente acontece nas melhores famílias, então é isso aí, vamos ver aqui o clube como é que tá, pra vocês darem uma olhada, eu vou entrar aqui no modo Squad Battle só pra pegar os objetivos da semana, porque a gente acabou não jogando direito né, o Squad Battle nessa semana, então ó, só pegamos aí 4, vamos abrir os pacotes aí, certo, vamos voltar aqui, mas só rapidinho, rapidinho, só pra poder mostrar aí, menino rei, vai tomar menino rei, ó pessoal, então atualizando aí nosso time, infelizmente, a gente só conseguiu atualizar mais uma posição de quinta pra cá, não foi? A gente conseguiu o que? Não, aqui é prata, ali é um prata. Ah, é verdade não, né? Aqui na verdade a gente teve que colocar um bronze, porque o nosso MD tinha sido expulso, ele volta pro time, porque a gente não tinha nenhum MD no clube pra poder transferir, então quando a gente não tem, não pode contratar, e aí tem que voltar o bronze. E como o Banks no bronze rindeu muito bem, a gente prefiriu botar até Banks, não foi? Exatamente, então, atualizando, a saga, pra quem já acompanha a gente aí, é do bronze ao ouro, né, então percebam que a gente já trocou o time praticamente todo do bronze, falta aí alguns do time reserva. Cadê o chat? É... Aqui da Twitch, o TikTok já tá online. Nem apareceu onde foi, aí ó, Mr. Pingulo, perderam tudo ontem, cabeça, verdade, perdemos tudo ontem, ontem não rendeu bem não, então vamos atualizar aí. Jamie Vardy, no último episódio, chegou a sair do time, que não tava rendendo bem, entrou, quem foi mesmo? Fala galera do... TikTok! Sejam bem-vindos, a galera que tá chegando aí, a galera da Twitch, então voltando aqui pra poder, a gente só atualizar, o nosso clube ontem do Ouro Comum, quem foi que tinha entrado mesmo? É... O atacante aqui, quem foi mesmo? Cadê o atacante, velho? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele tá aqui no clube? Não, né? Peraí, deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar aqui pra ver se eu acho aqui... Ah, foi Castelhanos! Castelhanos fez 5 partidas, 2 gols e 3 assistências, mas infelizmente a gente não gostou muito dele e voltou com o Vardy, a gente tá com problema nessa posição e infelizmente não temos aí o nosso Buter Roof no time, né? Pra poder ajudar a gente, mas tá no time reserva, a gente vai ver se a gente consegue até colocar ele no segundo tempo pra ver se rende alguma coisa. Galera, outra coisa que tem que chamar atenção aqui no nosso time, é... primeiro, o time não é bom, pra quem viu aí a gente jogando no modo solo, o time ouro faz realmente diferença, e outra coisa que eu quero que vocês observem, que o time tá sem entrosamento, vejam lá no canto superior esquerdo, a gente só tem 5 de entrosamento total de 33 possível, então isso no Ultimate Team, interfere também, então tem que ter um entrosamento bom, então percebem que o único cara que tem entrosamento aí no clube, podem ver, Vardy tem um ponto de entrosamento, que ele tem aí entrosamento com Clarkson, entrosamento aí, tem entrosamento com Enuxem, tem entrosamento com quem? Alguém da mesma liga, inglesa no caso, quem é que tem aqui da liga inglesa aqui? O goleiro, o goleiro, é o goleiro, isso, e o técnico não é da liga inglesa, mas é em inglês, tá vendo? Então isso também dá, se eu não estou me enganado, o técnico também, a nacionalidade conta, né? Total. Se eu não estou enganado, então tem aqui, nós temos aqui, 1, 2, 3... A gente vai fazer um put draft, aí a gente não vai olhando se dá entrosamento... Mas eu acho que isso não é só a liga não? É, não, conta, é. Conta, conta. Verdade, conta. Mr. Pingulo, depois que meu pai chegar de viagem, a gente vai ver o dia que eu vou aí. Venha, ô gente, venha, pô, pra poder fazer, já venha na sexta, pra poder já abrir a live na sexta com o Miguel, porque no dia de sexta eu não jogo, o Miguel faz o conteúdo, eu com o Riquelme, eu sozinho. Aí você vem, né, até o ajustar aí pra você fazer... Aqui, ó Gui... E aí no sábado a gente faz nós três juntos. Quando você estiver aí em Salvador com o seu time, ó... Vai poder jogar com a gente aqui, ó, em forma de lobby co-op. Tá vendo? Ó... Tá vendo lá? Aí a gente vai poder participar do... Do Division Rivals, todos. Você aí e aqui. No caso, a gente tá jogando do modo local, né? Do modo local. Então, voltando ali... O nosso time, ele tá com... Pouco entrosamento, beleza? Então atualizando aí os nossos atacantes. Vardy... É... Johnson... É... Aí, oi... Fala! Aquele abraço pra Copa e Gás, galera. Copa e Gás. Gás, ó, no precinho, viu? No precinho, pra dar aquele gás. Gás de cozinha, gás de que mais? Só tem gás de cozinha. Vamos abrir o primeiro pack aqui, galera. O primeiro pack é o oferecimento. Copa e Gás, Real Madrid. E é... Joselú, Joselú. Joselú. Ele tem playstyle. Ele tem playstyle. Ele tem playstyle plus. Playstyle plus. Vamos ver. Ele tem um playstyle plus, que é fazer cabeceiro que fosse precisão máxima. É interessante ele no time. Talvez se vá de não render bem hoje. É... 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 O outro aí, ó. Negociável. Tem Eduard. E tem Cabela. Cabela é quatro estrelas, se eu não tô enganado. E ele tem muito playstyle, velho. Cabela, ó. Cabela é um cara também interessante pra entrar. E tem, ó... Tem o Malvadeza. Malvadão. Fix style. Isso. É, pra poder... Ele dá dribles com... Com mais facilidade. Valeu, teu, por curtir a live. Brigadão aí, mano. Valeu, galera. Vamos abrir o próximo pack. Então são dois caras interessantes aí, galera, pra evoluir no nosso time. Viu? Vamos abrir o próximo pack. Galera da Twitch, manda um abraço aí pra Batman, da Amadora, pra Alex, pra Mr. Pingulo, pra Riquelzinha, galera que tá aí. Quem mais tá aí, manda um salve. Compartilha. E no TikTok, a galera também. Aquele abraço aí pra Cop Guys, Lua Rocha, Chaves FC Gamer, quem mais aí que tá entrando? Vai compartilhando a live aí. Luiz Gabriel. Obrigado pela presença. Quem mais aí? Muito obrigado pela presença. Mais um pack aí. Vamos ver. Galatasaray. Ah, Ziek. Ziek, Ziek tem... E ele é ouro não raro, velho. Ouro não raro. E ele tem prestado por hoje, eu acho. Tem não, tem não. Tem não. Mas ele tem prestado. Olha aí se ele não tem prestado. Mas pouco. É lá se as coisas mudam, não. É, galera, esse pack aí não veio muita coisa. Lembrando, galera, lembrar, gente. Ele joga um bolão, caralho, CR7. Quem é, rapaz? Ele tá dando Ziek. Ah, Ziek. Próximo pack. Alô, Cícero. Aquele abraço, meu amigo. Tá chegando na live aí. Vai curtindo, vai compartilhando. Quem? Blundell. Blundell. Eu tenho um no meu time. Galera que ficou ontem, depois que esse menino deu rage aí, viram que o time Red Bull Cuscus subiu pra sétima divisão. O Mocofato Futebol Clube tá em que divisão? Naquela primeira. Na oitava, né? Então, galera, tá um próximo, ó. O Famintos Futebol Clube, modo co-op, tá tentando subir da oitava pra sétima. O Mocofato Futebol Clube solo tá tentando subir pro primeiro, pro ponto controle. E o meu time solo, Red Bull Cuscus, que foi comprado pela SAF, um grupo, né? Red Bull. Tá, subiu ontem pra sétima divisão. Ele joga um bolão, pensei que ia sair CR7, só de zoeira. Alô, Edvaldo, Saraiva, aquele abraço. Vai compartilhando aí, quem puder, né? Vamos embora. Eu sou o vermelho hoje? Não, né? Sou o vermelho, viu, galera? Isso já atrapalha um pouco. Mas eu acho que quando eu jogo de vermelho, eu rendo melhor. Superdições? Superdições. Oxe, os dedos tá frio, velho. Os dedos tudo frio, viu, gente? Os dedos tudo frio. Galera, vamos concentrar um pouco aqui agora. Ah, não, mano. Não, não, não. Um golaço. Ah, foi lá, foi lá. Mas era pra ter dado um erro. Os cara é ruim demais aí. A diferença de jogar com o time é muito diferente, velho. É, galera, já tomamos o primeiro. Os cara é muito ruim. É muito ruim, velho. MT, aquele abraço, Matheusinho. Fala, meu lindo. Aquele cheiro, viu? Compartilha a live aí. Já tomamos o primeiro gol. Oferecimento Copa e Gás. Hoje é... Recompõe, recompõe. Tem que ser no toque, velho. Se tentar correr com a bola... Ó, toque rápido. Passa. Tá vendo? Não tenta correr com a bola. 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 Toque. Toque. Tocar. tocar, se tentar correr se fode, desculpa aí desculpa aí penalti valeu teu pela rosa valeu teu pela rosa, obrigado a galera que tá aí, compartilha aquele giftzinho, manda live, dá like, obrigado aí pra galera aqui primeiro gol da noite primeiro gol da noite o primeiro gol vai pra Coppigaz oferecimento Coppigaz Gaz da Economia, viu? Bola no pé que toma ó, tem que ser rápido aí tocou ali rápido, ali em cima não tem adiante toma galera, toma não adianta barril, barril se ficar com bola no pé primeiro gol da noite esse gol aí vai proferir esse nível aí Matheusinho juntamente com Coppigaz vai te catar galera, a gente precisa trazer uma primeira vitória aqui velho, tá um empate aí se concentra na marcação perdeu já o concentro já desconcentrou marcação em zona marcação em zona isso isso vou passar lá pela ponta faz o gol é só fazer é só fazer garotinho a noite de hoje tem que rezer galera tem que rezer fala Radacet fala Radacet boa noite tem que ter a vitória galera vamos tentar garantir logo essa vitória aqui se concentra marcação em zona ó ó marcação em zona isso isso marcação em zona isso isso traz não seleciona a zaga não isso garoto passa da abertura ô esse cara é muito lerdo bicho esse cara cansa rápido chuta faz o quarto pra garantir a primeira da noite tem que vir logo valeu Radar fala o nome dela aí direitinho valeu Radar S.A.S.T. 400 enfim muito obrigado mesmo um beijo que isso tem domínio de bola aqui galera é certo aqui eles conseguiriam ainda um gol é certo eles conseguirem um gol aqui ó tô dizendo ó é isso aí que acontece galera o time morre o time morre cadê o nosso pause velho não tem não é ópa aí a gente tá acaba que a gente acaba gastando um pause nas configurações que pô velho vou ganhar esse baba vou segurar o jogo é pênalti não tocava ele pediu pause pô velho vem vem buscar a bola galera vão ter que segurar a gente tá gastando o nosso tempo na configuração e não tá tendo tempo pra vamos ter que gastar galera vamos ter que gastar vem vou cruzar lá do outro lado ó não 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 ah calma calma e galera vamos ter que não e pior que falta muito tempo velho vou abrir lá ó no meio rápido no meio rápido boa boa toquei galera a primeira da noite é garantida é garantida é garantida radar vai vai isso é muito obrigado rapaz muito obrigado Fernando Mello a primeira da noite já veio galera ó que gola quase quase de Manoel Sampaio vem chegando muito obrigado valeu Radesté eu já falei já cu fechado valeu galera que vem chegando aí pela live quase caí lembrando hein galera o cara soltou o controle a gente solta também ó respeito ao jogador ó tá puto tá puto a gente respeita a gente respeita né isso a gente passou por isso também ontem irmão que seja a sua vontade parabéns muito obrigado tá vendo galera que a gente respeita o adversário primeira vitória do da noite já veio mais uma contratação galera muito obrigado vou botar aquele ouro raro que a gente ganhou não pode ouro raro é tem que trocar nossos atacantes é certo é certo o atacante tem que vir boa noite Maicon e aí babai primeira vitória vai cair 45 minutos do jogo lá a realidade da torcida galera graças a Deus estamos mandando pra casa se aposentando 60 partidas disputadas 22 gols marcados 12 assistências e um cartão amarelo nosso queridíssimo Denis Johnson ele que é de nacionalidade norueguês joga na série B T não lembro que série é essa não lembro acho que é da da própria Dinamarca e ele que tinha uma playstyle aí normais certo então ele tá se despedindo quem foi que fez mais gols foi Johnson 22 eu acho que ele tá superando o Buterruf não ah não o Buterruf ainda continua sendo nosso artilheiro viu então ele vai substituir aqui agora ele vem pro time reserva e agora vamos deixar aqui vamos mandar pra casa obrigado esse aqui o bronze participou de 27 jogos e só tomou cartão amarelo mas eu lembro que ele jogou bem ele jogou bem ele começou ruim e depois melhorou então galera lembrando que na nossa saga do bronze ao ouro nós só podemos trazer jogadores agora ouro comum o ouro raro ainda não pode entrar no time então de acordo com o que a gente tem aí no clube o que a gente analisou é o seguinte que José Lu é o melhor é a melhor opção pra entrar por causa do playstyle que ele tem o playstyle plus tá vendo ele faz cabeceios com força e pressão máxima então a gente tem que utilizar isso aí agora a gente não é a nossa jogabilidade não é muito de cruzar a gente vai ter que começar a cruzar mais agora pra ver se José Lu faz gol e a gente tem que cruzar sabe o bronze pro grifo que grifo tem aquele então lá é na esquerda é isso então galera concordam com a gente aí com a galera que tá na live ó porque Cachellano já entrou não jogou muito bem a Vilides ele é bom mas eu acredito as meninas que tão aí ó também depois a gente vai fazer um time feminino Maicon que pediu aí ó infelizmente a gente não tem como fazer o time do Flamengo mas né depois a gente vai tentar fazer com o nome dos inscritos aí montar um time com o nome dos inscritos aí é galera eu acho que José Lu é a melhor opção melhor opção tá vendo como atacante né se fosse ouro raro aí a gente tinha também não tem muitas coisas não Gea Moreno Ricardo Horta ah Andrô sabe que não tem muitas essas coisas acho que Joselinha Joselua ainda é melhor né é então beleza vamos trazer Joselua nova contratação e o time agora vai mudando de cara vai tendo aí umas carinhas mais bonitinhas carinhas mais bonitinhas né Joselua é uma pipocada da peste na vida real pois é né vamos ver como é que vai ser vamos ver como é que vai ser esse Zé Ruela então lembrando vamos puxar aí a segunda partida da noite segunda da...